Olá, conheça a Tipuana. Ela é uma árvore muito florífera, de copa ampla e densa, que já foi largamente utilizada na arborização urbana, tanto no Brasil como em outros países. Ela pode alcançar uma altura de 40 metros. Ela ainda é muito cultivada em algumas cidades da região sul e sudeste do Brasil. Com essa árvore, você com certeza teria uma paisagem bem diferente, ladeando ruas e parques. No entanto, atualmente, ela tem sido preterida em favor de outras espécies, devido ao seu porte avantajado, raízes agressivas e a fragilidade de sua madeira, que é mais propícia a quebras e ataques de cupins, principalmente nas árvores mais velhas e sem manutenção adequada. Seu tronco apresenta casca cinzenta escura de superfície rugosa e fissurada, que é excelente para a fixação de plantas epifitas como orquídeas, bromélias e samambaias. As folhas são grandes, compostas por numerosos foliulos verdes. A floração ocorre no final do inverno e na primavera, despontando inflorescências em rancemos pendentes axilares ou terminais, com numerosas flores alaranjadas, com uma pequena mancha marrom na base, que lembram também as flores do pau-brasil, entre outras frabáceas. Os frutos são do tipo os vagens. No paisagismo, a ticoana é ideal para ser cultivada em grandes espaços, por ser uma bela árvore frondosa. Seu crescimento é considerado rápido e ela pode ser podada. É interessante deixar a primeira bifurpação da planta o mais alto possível, evitando assim que os ramos terminais pendentes toquem o chão, salvo apenas quando esta característica for desejada. Não convém utilizá-la na arborização de calçadas, estacionamentos, residências e canteiros centrais, devido à sua característica específica de suas raízes. No entanto, é possível o seu plantio em amplos parques e praças, a uma distância segura de construções e pavimentações. Ela também pode ser cultivada sob sol pleno, preferencialmente em solo fértil, profundo, enriquecido com matéria orgânica, enrigado regularmente no primeiro ano de implantação. Ela gosta de calor e da umidade tropical, mas também é capaz de tolerar o frio. Essa árvore pode ser multiplicada por sementes, que não necessitam de tratamento especial para germinarem. Seu crescimento é considerado rápido. A sua floração ocorre no final do inverno e na primavera. Já a frutificação ocorre no período do outono e o início do inverno. Este vídeo foi sobre algumas dicas de cuidados e cultivo da árvore de poona. Obrigado por assistir até aqui! Música 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 Música